Na economia, o governo corre para definir o projeto que altera a isenção do imposto de renda. Denise Campos de Toledo. A reforma tributária será fatiada sem amplitude das propostas que vinham em discussão na Câmara e no Senado no que se refere à fusão de tributos e devem incluir novidades da tributação de pessoas jurídicas e físicas. A equipe econômica ainda não bateu o martelo, mas em princípio, além da fusão do pisco físico, a criação do CBS e da seletividade do IPI, devem vir alterações na faixa de isenção no imposto de renda da pessoa física, que pode chegar a R$ 2.500, com redução do IR para pessoas jurídicas. Em contrapartida, se discute a tributação sobre dividendos para compensar a perda de receita. É o que explica Giorgios Anastasiades, que é especialista em direito tributário do Gaia Silva Gaed, advogados. Os dividendos, nada mais do que são os lucros distribuídos pelas sociedades, que hoje são isentos, e eles passariam a ser tributados, com base nessa reforma fatiada do governo, alíquota de 20%, porém, também com uma faixa de isenção de R$ 20 mil por mês. Seria, na casa dos R$ 240 mil por ano, ou seja, quem recebesse dividendos nesses montantes não seriam tributados. O tributarista Eduardo Fleury, sócio da FCR Law, observa que a correção da tributação das pessoas físicas, além da faixa de isenção, terá um custo que deve ser considerado, apesar de ele julgar justa a correção. Já em relação às mudanças para pessoas jurídicas, o advogado alerta que é preciso tomar cuidado para o saldo final não ser desfavorável para a atividade empresarial. Tributar a distribuição de dividendos para o exterior é quase como anular o efeito da redução da alíquota. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto que o governo quer fazer é reduzir também, ou acabar, com a dedução do juros sobre capital próprio. Isso desincentiva a capitalização das empresas e, por outro lado, faz com que elas vão buscar dinheiro nos bancos e financiamentos de outra forma. Uma das dificuldades para a equipe de Guedes fechar as propostas é justamente o que pode perder em termos de arrecadação. Terá de haver compensação e, no caso das empresas, pese o fato de alguns setores ainda estarem convivendo com os efeitos da crise provocada pela pandemia. Mas é bom lembrar que ainda está na agenda a possibilidade de volta da CPMF como uma taxação sobre transações digitais. Obrigado. 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 Obrigado.